Tudo bem com vocês? E hoje eu tô fazendo mais um vídeo no canal. E hoje, quem não tá sabendo, amanhã eu vou gravar um vídeo... Não, amanhã a gente vai postar. Postar um vídeo, que é assim, ó. Eu sou assim... A música oficial, eu sou assim, com clipe, viu galera? Aham. Amanhã, e cinco horas? Mais ou menos não, gente. Mais ou menos umas cinco e meia a gente coloca aí pra vocês. Você nunca viu a música do Doritos, vai assistir agora depois desse, tá gente? É muito legal. Comer Doritos! Comer Doritos! Eu amo demais, eu amo. Eu amo demais, Doritos, Doritos. E... e tchau. Já foi isso.